Assim ó, o baixo não tá dando pra ouvir um pouquinho, tá? Assim ó, o baixo não tá dando pra ouvir um pouquinho, tá? Assim ó, o baixo não tá dando pra ouvir um pouquinho, tá? Assim ó, o baixo não tá dando pra ouvir um pouquinho, tá? Assim ó, o baixo não tá dando pra ouvir um pouquinho, tá? Assim ó, o baixo não tá dando pra ouvir um pouquinho, tá? Assim ó, o baixo não tá dando pra ouvir um pouquinho, tá? Assim ó, o baixo não tá dando pra ouvir um pouquinho, tá? Assim ó, o baixo não tá dando pra ouvir um pouquinho, tá? Assim ó, o baixo não tá dando pra ouvir um pouquinho, tá? Assim ó, o baixo não tá dando pra ouvir um pouquinho, tá? E a saudade do meu bem 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 E a saudade do meu bem